Nós estamos aqui mesmo, mas a AstraZeneca, que é a de Oxford, ainda não começou a ser aplicada nos profissionais de saúde. Eles ainda estão aplicando a da Coronavac. Mas pra gente entender mais sobre tudo que está acontecendo aqui, a gente vai falar com a Renata Cordeiro, que é a coordenadora de imunização de aparecidas de Goiânia. Bom dia pra você. A novidade é que hoje vocês vão terminar o grupo da linha de frente, né? Mas vai continuar ainda com os profissionais da saúde. Bom dia pra você. Bom dia. Sim, a nossa pretensão é hoje já finalizar todos os profissionais da linha de frente. Partindo agora, seguindo essa prioridade, no Ministério da Saúde a gente não vai sair da recomendação do Ministério. A gente continua com os profissionais de saúde, mas aí partindo já para os profissionais que estão atuando nas unidades básicas e em outros serviços que também acabam tendo contato com pacientes suspeitos ou confirmados por Covid. Renata, até agora 161 idosos e deficientes que moram em instituições foram vacinados. Também 4.658 trabalhadores da área da saúde. A gente já tem uma previsão de quando vamos trocar de grupo? Então, na verdade não. Depende muito do cronograma do Ministério, que como eu reafirmo a gente segue. Mas primeiro a gente precisa finalizar os profissionais justamente para manter o serviço em funcionamento e ter condições de dar suporte para a população. Os profissionais da saúde, nós acreditamos que com essas doses que nós recebemos, tanto a primeira como a segunda remessa, nós já conseguimos atender aqui o município de Aparecida com 90% dos nossos profissionais imunizados. A AstraZeneca ainda não está sendo ministrada nas pessoas, né? Por quê? Então, nós ainda temos uma quantidade, eu acho que hoje nós finalizamos aí o primeiro lote recebido da Coronavac e até para facilitar aí a questão de logística para a realização da segunda dose, nós adotamos aqui em Aparecida, optamos por finalizar com todo o lote da Coronavac para então começar a utilizar a AstraZeneca. E de toda forma, né, Manu? As pessoas que estão se vacinando têm que tomar todo o cuidado porque não é de imediato que a vacina faz efeito, né, gata? Lembrando, né, que existem essas duas doses, tem que esperar um tempo e mesmo após a segunda dose, né, tem que esperar um tempo até que a vacina tenha o efeito completamente. E mesmo assim, né, já que mesmo depois de imunizado, ninguém vai querer pagar para ver e pegar. sabendo que depois de ser imunizada, a pessoa não vai ter o agravamento do caso. E isso é o principal de tudo. Obrigada, Jaque, obrigada a nossa entrevistada também pelos esclarecimentos ao vivo.